Eudiz Maria Pereira da Silva, João Caseiro A barra do dia já o encontra batendo, sonhando O fogo de chão já foi avivado muitas vezes E muitas vezes ele serviu de farol, alumiando pensamentos Que agora quer esquecer Todos se foram Alguns, rebicados por sonhos que o calor do Braseiro não conseguiu segurar Outros, querendo fugir do buçal de algum cambicho Palanquearam-se noutras placas Os filhos do patrão Foram para a cidade em Gapiaz E lá Viraram doutores De serem bem educados Da falamança Que de quando em quando aparecem Mas nunca falaram Em se arrinconar Naquele canto de mundo Do patrão E de dona moça Só restaram os retratos Amarelados pelo tempo Perdurados em lugar de honra Na sala da casa Onde viveram E foram felizes O pai de fogo de Angico Vai largando Devagarito Brasas avermelhadas Que ao caírem Se retorcem E vem dar laçaço aos recuerdos Deste cuera Reavivando os sonhos Que há muito Mermaram E ficaram esquecidos Em algum canto da vida Apesar da carabinha já branca O velho João Caseiro Vem guardando Inverno a inverno Há quase Cem anos Na sua sina de peão caseiro Os campos Foram arrendados Os cavalos Ficaram velhos E morreram Somente a velha mangueira Qual fantasma De outros tempos Permanece ali Como ele A esperar Por tropeiros e tropas Que nunca mais Chegarão O mate Já está lavado Mas a prosa Vai ser boa Vira o mate João Que hoje Eu vim Sem pressa Quem diria Juca Domador O velho Amansador De potros Ginete Do destino Assim dizia Uma querência Como veio parar Nessa Já quase A vida Cresceu Com o dia E a vida De João Caseiro Foi sendo Revivida Ao tranquilo Passo a passo Como tropa Cansada Cruzando corredores O pampa Enquanto a prosa Corria solta A teonada De outros tempos Ia chegando Um a um E sentando Na roda de mar O tempo Foi passando E quando a noite Chegou João Caseiro Não matava Solito Todos os amigos Que ele imaginava Perdidos pela morte Ali estavam A boeira Espiava Pela fresta Do galpão Derramando Um facho De felicidade Sob os olhos Baços E a face Carcumida Do velho Cazenho O som De uma melona Que chora Ao longe Avisa Que no tempo Certo Os que são Amigos Se encontram A peonada A certa hora Despera-se Prometendo A João Caseiro Um breve Encontro Dê-la Em cima Uma luz Branca Dessas Que cegam Invade O galpão E uma Mão Invisível Reponda João Caseiro Até o velho Capre Tão velho Quanto ele E aí Seu corpo Judiado Adormece Feliz Pra nunca Mais Acordar Aplausos Obrigada.